Música Viva a música da fronteira oeste Vem a banda musical municipal de Uruguayana em julgamento Vem a banda musical. Vem a banda musical de Uruguayana em julgamento 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 Abertura Onda Musical Municipal de Uruganiana Onda Musical Municipal de Uruganiana Da cidade de Uruganiana Solicito permissão para prosseguir com a apresentação Permissão para prosseguir? Valiza Mestelino, Cristian Cortes Regente da corporação Zetiel Fabrício Maestro Jediel Fagundes Banda em apresentação Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Móximo momento. Apertão, coratão! Coratão! Sentido! Ombro! A! Preço a permissão para retirar a curação musical. Vejo a sua concedida. Parabéns pelo trabalho realizado. Banda Musical Municipal de Rio de Janeiro em retirada. Parabéns! 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 Tchau, tchau. Tchau.